São 11 horas e 57 minutos, faltam três minutinhos para o meio-dia, lembrando que hoje o nosso Lacombe não está aqui nessa bancada, porque o Lacombe foi lá para Manaus, amanhã tem debate sobre as eleições municipais na capital do Amazonas e o Lacombe vai participar, vai mediar, portanto hoje eu estou aqui junto com a Amanda, com o nosso querido Augusto Nunes também, com o professor Deleon Peta, vamos tocando aqui o Opinião no Ar, lembrando que você participa usando o arroba Opinião RedeTV em todas as nossas redes sociais. Vamos começar então o nosso programa Pauta 1, vamos tratar aqui da Coronavac, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu ontem seguindo um protocolo absolutamente técnico, interrompeu os testes da vacina chinesa, tão desejada e esperada pelo governo do estado de São Paulo e evidentemente houve um enorme barulho em torno disso tudo. Porém, hoje, depois de constatada que o evento, constatado que o evento adverso tratava-se de uma morte, de um suicídio, foram retomados os estudos. Temos informação direto da nossa redação, a Joyce Maffesoli tem os dados. Bom dia, Navarro, bom dia a todos do Opinião no Ar. O comunicado da Anvisa, que autoriza a retomada dos testes da Coronavac, aponta que o Instituto Butantan atualizou os dados relacionados ao evento adverso grave, informado no último dia 6. Depois da análise das informações, a agência entendeu que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação de voluntários. A Anvisa também ressaltou que leva em consideração apenas questões técnicas. E olha só, Navarro, e por falar em vacina, a Rússia anunciou hoje que a Sputnik V, o imunizante que está sendo desenvolvido no país, apresenta eficácia de 92%. O cálculo foi feito com base em 20 casos confirmados de Covid-19 entre voluntários, que tomaram o medicamento ou o placebo. 40 mil pessoas participam dos testes. Os dados ainda não foram revisados por outros cientistas. A Rússia anunciou também que até o momento não houve eventos adversos inesperados do estudo. Mais informações no nosso portal, redetv.com.br e no RedeTV News, às sete e meia da noite. Um bom dia a todos. Meio dia e um minuto. Augusto Nunes, queria então começar aqui o nosso debate, nossa troca de passes. Augusto, a Anvisa acaba de retomar, enfim, os estudos, a análise para liberar a vacina tão desejada pelo governo do Estado de São Paulo. Na minha opinião, Augusto, e me manifestei, inclusive, já nas redes sociais sobre isso, a Anvisa agiu tecnicamente. Eu queria ouvi-lo. Eu concordo com você. A Anvisa deixou claro que age como árbitro e não como alguma entidade favorável a uma das partes. E, para falar claramente, nós temos duas partes em luta por causa dessa vacina e temos duas partes lutando porque o Brasil deve ter sido o único país que politizou a pandemia. Outros também, mas nenhum chegou a esse grau de exaltação que chegou ao Brasil. O que está acontecendo em torno da Coronavac é que o governador João Doria, ele age com uma foiteza, ele quer o quanto antes essa vacina, então ele tende a suspeitar de quem não ajuda a andar tão rapidamente. E o presidente Bolsonaro tem toda a antipatia, não esconde antipatia pela vacina e exagera também. Os dois lados exageram. O presidente Bolsonaro não pode dizer que a interrupção dos testes significa que o presidente da República ganhou, ninguém ganha com a interrupção de estudos científicos. Todos perdemos e todos queremos que a vacina venha logo. Agora, é claro que você tem de paralisar os testes quando há o chamado evento adverso. Morre um voluntário, você precisa saber, isso só ficou provado agora, que não estava vinculado a esse evento à aplicação da vacina em si. É um caso de suicídio, parece. Aí você retoma os experimentos. Isso aconteceu já com a vacina de Oxford. Para e continua. Se o Brasil não tivesse politizado tanto a vacina, isso seria normal. Agora, se transforma num foco de crise porque um suspeita do outro e a Anvisa fica no meio desse fogo cruzado e acaba saindo mal. E é um órgão sério. As entrevistas que eu tenho feito com gente da Anvisa me convenceram de que eles estão agindo corretamente. A vacina. O Brasil chegou a tal ponto de polarização que você discute se deve ser obrigatória ou não a aplicação de uma vacina que não ficou pronta. Nem pôde demonstrar sua eficácia. Nem se sabe ainda se você pode tomar a primeira dose de uma vacina e a segunda de outra. Não se sabe também, como ocorre com qualquer vacina, se todos os organismos reagirão bem à vacina. Então, você não pode obrigar alguém que tem qualquer contraindicação a ser vacinado. Então, o Brasil precisa olhar isso aí como um problema científico a resolver e não como uma questão eleitoral a explorar. É o que tem acontecido, lamentavelmente, até agora. Mas o Brasil polarizou a quarentena, polarizou a origem do vírus. Ficam bravos se fala que o vírus que veio da China é chinês. Polarizou o isolamento, já me referia a isso com a quarentena. E agora polariza a vacina. Olha, o que vai acontecer na prática? O governo vai acabar comprando, o governo federal, todas as vacinas que forem eficazes. Ponto final. Isso é o que vai acontecer. O que nós estamos discutindo são coisas laterais que atrapalham. É isso que eu vi, assim que eu vejo esse caso. Eu acho interessante retomar de onde você parou, Augusto, porque quando a gente fala, eu imagino que a Anvisa tenha agido tecnicamente. Se a gente olhar um pouco para a cronologia dos fatos, o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que também supervisiona, ajuda a fiscalizar os testes com a vacina, recebeu as mesmas informações do Instituto Butantan, não satisfeito, pediu novas informações sobre o caso, o que seria esse tal evento adverso grave, e aí foi notificado que se tratava de um suicídio, recebeu lá ali o laudo do Instituto IML, e pôde ver que, provavelmente, aquele, muito provavelmente, o evento não tinha nada a ver com a vacina, não seria um efeito adverso causado pela vacina. E aí sim, tomou as providências e não recomendou a suspensão dos testes. A Anvisa, de outro lado, recomendou a suspensão dos testes com a Coronavac, antes de ter pedido mais informações, mais dados ao Instituto Butantan. Mandou um e-mail para o Butantan tarde da noite de segunda-feira, anunciou isso publicamente e só na terça-feira, ontem pela manhã, reuniu-se com o Instituto Butantan. Aí ganha essa suspeita de politização da vacina de um órgão que deveria ser técnico, como a Anvisa. Aí vem o presidente Bolsonaro, publica nas suas redes sociais aquela mensagem a qual você se referiu, dizendo que ele tinha ganhado, mais uma vez, do governador de São Paulo, João Dória. E a minha pergunta é o seguinte, um, a Anvisa, voltando atrás, o que seria normal, né, que é suspender, seguindo um protocolo internacional, mas o próprio comitê independente internacional já havia enviado um comunicado ontem à tarde, recomendando a retomada dos testes, que foi, inclusive, anunciada hoje pela Anvisa. Então, todo esse barulho ao qual o Silvio se referiu no começo, quer dizer, isso não acaba arranhando a imagem de um órgão técnico como a Anvisa, politizando ainda mais a vacinação, gerando a desconfiança da população. Quer dizer, todos nós, parece que a população é que sai perdendo novamente, né, e órgãos técnicos com essa politização excessiva. Aí é mais um dado para a reflexão de vocês. Só para deixar mais claro, o Instituto Butantan, que pode ter razão, num caso ou outro, num episódio ou outro, pode ter razão nesse episódio, o Instituto Butantan está engajadíssimo no plano do governo federal, do governo estadual. O governo estadual, ele está agindo, está agindo politicamente também. É, você tem razão. Então, talvez eu devo estender essa minha pergunta à reflexão para o Butantan também. O Butantan também, o Butantan também. A Anvisa, ela tem pelo menos declarado isso, olha, o presidente não esconde isso aí, olha, nós estamos agindo de acordo com esses procedimentos técnicos. Não há motivo para interromper, voltamos. E até, como você bem lembrou, entidades internacionais que fazem a vigilância, para garantir que ninguém haja movido por interesses políticos. Mas o Dimas Covas, por exemplo, que é o presidente do Butantan, o diretor, é o seu nome do cargo, ele, por exemplo, se eu acreditasse no Dimas Covas, eu já teria cometido suicídio. Provavelmente, porque ele disse numa semana que um morrer, 15 mil pessoas tomando todos os cuidados e tal, uma coisa dessas, 6 mil, quando a diferença foi brutal, isso para mim é terrorismo. Então, calma, calma. Então, não é bem assim. O Instituto Butantan, ele age, ao não agir tecnicamente, ele pode induzir outros a também reagirem politicamente, isso é péssimo. Exatamente, Augusto. Só trazer aqui também para a nossa discussão o professor Deleon Peta, que tem inclusive um olhar, não, de forma alguma, que tem também um olhar internacional, afinal de contas, vacinas estão sendo desenvolvidas em várias partes do mundo. Amanda, só trazer uma frase antes disso, do presidente da Anvisa, que é muito sério, contra o almirante Antônio Barra Toys. Ele disse o seguinte, as informações foram consideradas incompletas, insuficientes, para que se continuasse permitindo o procedimento vacinal. Quando temos eventos adversos não esperados, a sequência de eventos é uma só, interrupção dos estudos. A responsabilidade é nossa de atestar a segurança de uma vacina e sua eficácia, porque se passa uma vacina ruim, que pode trazer inclusive sequelas para os brasileiros, e para quem mais a gente possa, no futuro, vender a vacina ou etc., a responsabilidade é da Anvisa. Não, só mais um dado para essa discussão, é um aliado Antônio Barra Torres da Anvisa, um aliado muito próximo ao presidente Bolsonaro, mas tudo bem. Vamos seguir para envolver o... Espero, sim, que se trate de uma pessoa séria, porque a Anvisa é um órgão técnico muito sério, e tem que continuar dessa forma, mas vamos seguir. A Anvisa é séria e o contra o almirante é muito sério. Professor, quero ouvi-lo. É, o que a gente está vendo agora é que a boa parte da população não entende que a ciência é lenta, porque você tem uma série de protocolos, métodos, ela é dogmática. Em qualquer circunstância normal, a gente estaria falando de quase uma década de pesquisa antes de ter uma ideia de como o vírus se comporta. Eu não sou propriamente dessa área de farmácia, biologia, mas eu conheço o mínimo de metodologia científica, pela minha formação acadêmica, e é uma coisa lenta. E aí, em virtude de todo esse caos político, econômico, que tem acontecido no mundo inteiro, a pressão dos políticos, das lideranças mundiais, a gente, em alguns países, pularam fases. Foram direto para a fase de desenvolvimento e teste, o que em uma situação normal não aconteceria. Então, nesse sentido, não adianta pressionar, não adianta ter esse jogo político. O cientista que está ali desenvolvendo, ele tem o protocolo dele para seguir. Quando você faz cultivo das culturas de bactérias, por exemplo, não adianta ter pressão política. As bactérias vão crescer no tempo delas. Então, não adianta ter essa corrida. Infelizmente, vai demorar um pouco mais para a gente ter certeza se a vacina vai ser efetiva ou não. E, principalmente, eu colocaria até mesmo em alguns anos, para entender completamente o vírus. Porque mesmo que a gente saia a vacina agora, ainda a gente está tateando no invisível, porque é uma coisa relativamente nova. E a gente não sabe exatamente qual o grau de mudança que o vírus tem. Veja que a vertente que está atingindo a Europa é bastante diferente da que está na China. Exatamente. Isso vai variando. Então, assim, não dá para correr, tem que ir devagar. Os políticos podem botar toda a pressão, mas, infelizmente, a ciência, ela é nesse sentido. Ela é matemática. Ela tem o prazo dela e ele está se achando. A pressa é montagiosa. Eu estava vendo agora... Aparece ontem uma vacina dizendo que tem 90% de grau de eficácia. Agora já aparece outra dizendo que é 92%. Não é por aí. Aí tem uma disputa geopolítica também na questão da Rússia. Claro, claro, claro. E também eu acho que é importante fazer, nesse caso, as distinções, porque a Rússia foi o primeiro país a registrar sua vacina ainda sem ter feito a fase 3. A fase 3 da Rússia, que são os testes com os voluntários, que todas essas outras vacinas mais avançadas estão fazendo, inclusive muitas aqui no Brasil, ela está sendo feita com a população russa já com a vacina registrada. Isso não foi feito em nenhum lugar no mundo. Acho que é importante a gente fazer essa distinção. a menor seriedade, nesse caso, da Sputnik. Mas, enfim... É, com o nome, aliás, que remete imediatamente à Guerra Fria. Exatamente, à Guerra Fria. Guerra Fria, o primeiro satélite circular por aí. Então, você já joga para essa... O nome é Infeliz. Infeliz. Pode ser muito valorizado lá na União Soviética. Na Rússia. Na Rússia, mas é o nome que remete à União Soviética. Então, você não tem que politizar também aí, até o nome. Muitos cosmonautas, inclusive, morreram na pressa do governo soviético acelerar o programa espacial. Então, tem que tomar cuidado, não é uma coisa rápida. É, eu só sempre gosto... Eu gosto sempre de pontuar que fazer vacina não é fornada de pães, né? Não é fazer um bolo. A vacina mais rápida desenvolvida foi contra a cachumba e foram quatro anos para se chegar a esse imunizante. Por exemplo, uma tentativa de vacina contra a dengue, era uma vacina francesa, teve que ser descontinuada porque o resultado não era absolutamente próprio. Que é o que a gente vê na fase 3 agora, né? Se a vacina tem eficácia ou não, terá que ser descontinuada. Enfim, é por isso que os testes clínicos acontecem. Mas, vamos... Podemos mudar de assunto um pouquinho? Tem tanta... Diga lá o que você quer falar. Sabe o que eu queria aqui registrar? Só, por aí, eu, por exemplo, tenho que caçar agora o noticiário sobre os números da pandemia. Quando a pandemia estava numa fase muito aguda, muito difícil... É verdade. Era manchete. Era manchete. Agora, eu quero saber qual é a média móvel, não encontro. Porque os jornais têm uma dificuldade gigantesca para dar notícia boa. E é só dizer isso, olha aqui, toda morte é uma tragédia. Mas, agora, estamos lidando com um número muito menor de óbitos. Por que você deve dar essa notícia? Porque os pesquisadores do futuro quiserem saber o que houve em 2020. Com base nos jornais, eles vão encontrar uma pandemia que começou, chegou ao auge e não acabou. Ela não tem fim nos jornais. Ela simplesmente desaparece do noticiário. Meio-dia e 17. Agora, Amanda Klein, passo a bola para você. Eu falei que eu ia mudar de assunto, é porque o papo está tão gostoso, né? E a gente tem tantos assuntos, tantos temas para percorrer. Então, a gente, às vezes, acaba tendo que ter uma certa agilidade e um ritmo. Eu queria falar um pouco do surto verborrágico do presidente Bolsonaro ontem. Ele falou que o Brasil não podia ser um país de maricas, né? Em referência à Covid. Não podia ter medo da Covid. E ele falou também, até puxando para a área do professor Deleon Peta, né? Que é de geopolítica, relações internacionais. Ele falou o seguinte, né? Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado, uma referência ao Joe Biden nos Estados Unidos, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E o que é que podemos fazer frente a tudo isso? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. O que é isso, Augusto Nunes? Comenta primeiro. Começa com Deleon, tá bom. Vamos lá, professor Deleon Peta. Então, a gente está com uma certa dúvida com relação a como vai ser essa parte da política externa do Biden, né? A gente tem ali algum esboço, só que muito disso é aquela coisa de companhia eleitoral. Não fica muito claro, né? E se a gente olha para a geopolítica, a geopolítica restringe muito as lideranças dos países, né? Porque ela é realista, então a realidade, quando bate na porta, ela impõe esse limite. Se a gente for ver isso, o Biden está numa situação muito também delicada com o Bolsonaro. Eu não acredito, por exemplo, que o Bolsonaro vai ficar isolado por causa do Biden, porque o Biden, historicamente, os Estados Unidos têm uma postura muito pró-Américas, principalmente em confrontação com os países europeus. Então, eu não acredito, a menos que o Biden jogue muito mal, no sentido anti-geopolítico, eu não acredito que ele vai ter essa aproximação com a Europa para ter uma postura contra o governo brasileiro. Eu sou muito cético contra isso. Pode acontecer, mas eu acho muito difícil. Então, assim, eu acredito que, num longo prazo, o Biden vai ter que engolir o Bolsonaro. Mas essa escalada retórica do Bolsonaro em relação ao Joe Biden, que, anotadamente, foi eleito o próximo presidente dos Estados Unidos, legitimamente, democraticamente, isso não é ruim para a gente no cenário internacional. Lembrando que o resultado ainda não foi absolutamente sacramentado, isso só vai acontecer em dezembro. 14 de dezembro. Tudo bem, gente, mas isso é uma coisa absolutamente protocolar. Tradicionalmente, nos Estados Unidos, é a própria imprensa, a própria rede de mídia. Mas o jogo, Amanda, o jogo só acaba quando o juiz apita o final, né? Então, vamos aguardar. Não, isso aí é a gente querer embarcar na teoria meio conspiratória, meio não totalmente conspiratória do Donald Trump. Espera aí. Eu, particularmente, Amanda, acho que dificilmente, dificilmente, algum resultado a não ser a eleição de Joe Biden acontecerá. Que bom. Ele será o próximo chefe da Casa Branca, mas o jogo só acaba como termina, já dizia, né, Augusto? Sem dúvida, mas tem o seguinte, essa grita é natural porque transporte o que houve nos Estados Unidos para cá. Tentem ter, o processo eleitoral deles, quem sou eu para dar palpite na democracia mais antiga e sólida do planeta? Agora, veja bem, se no Brasil, todo mundo pudesse votar, inclusive, pelo correio, você vota em nome de alguém. Se a tua avó tá com Alzheimer, você vai lá e põe o nome dela. Normal. Lá pode, não estou lançando suspeitas, isso aí é da vida. Você pode mudar a data e manda, também não estou dizendo que ele ganhou por causa de fraude, não. Estou dizendo que faz sentido a ação judicial, que não vai dar em nada, vai dar em nada. Isso aí se acontecesse no Brasil, o partido perdedor estaria na rua em manifestações violentas e queria saber como é que iam explicar esse negócio de você ter todos os votos que chegam depois a favor de um candidato. Pode ser tudo dos usos e costumes deles, mas que isso gera espanto e gera. Mas é porque era o que era o esperado, né? O próprio João falou para o eleitor dele não votar pelo correio. Ele pode ter usado uma estratégia política equivocada, talvez. Mas nunca aconteceu nesse grau e a unanimidade. É porque é uma pandemia. É verdade. É verdade. Deixa só eu ouvir o professor Deleon lembrando que a Ana Paula Henkel, por exemplo, trouxe na semana passada aqui um testemunho de que ela, por exemplo, foi chamada a votar e não precisou apresentar nenhum documento, com foto, não precisou assinar nada. Ela relatou para a gente, ela que mora nos Estados Unidos, que alguns votos sequer tinham carimbos, aqueles selos, professor. Até o senhor poderia até explicar para a gente direitinho como é que funciona. E tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre o processo eleitoral americano, né? E ela varia também de Estado para Estado, cada Estado às vezes tem regras, se eu não me engano a Geórgia mesmo tem uma regra diferente do restante do país, posso estar errando o Estado, mas tem dois Estados que tem uma regra ainda mais complexa, então ela é bem complicada. Agora, pelo menos um caso, eu também não estou insinuando que houveram fraudes a ponto de mudar o resultado, mas um caso foi constatado, que foi o caso na Flórida dos eleitores mortos. São 9.500, 9.000 mortos, já temos até um número. Mas um caso teve, então já se acende um alerta com relação a isso. Na Flórida o Trump ganhou, né? Só para deixar claro. Ah, sim. É, no caso, inclusive os eleitores... Mesmo que tenha havido nesse caso. Não, é que isso mostra que a ação é legítima, é normal. Pode acontecer. É, eu acho que o que talvez não é normal, acho não, não é normal, é o quem saiu derrotado, não reconhecer que saiu derrotado e fazer todo o possível para minar, enfraquecer a democracia mais consolidada do planeta. Olha, a Dilma chama de golpe até agora o impeachment, quer dizer, quem perde tem o direito de chiar. Mas ela saiu, né? Tem o direito de chiar. Tudo bem, fica esperando lá o perdedor. Eu acho que a partir do dia 14, isso aí acaba e acho que a gente está fazendo um barulho, sobretudo o presidente está fazendo um barulho muito grande, para coisas que se resolverão, acho que o professor concorda, e naturalmente, no mesmo momento em que o Bolsonaro fica falando para a plateia, você tem o embaixador conversando com a Comissão de Relações Exteriores do Senado, com a cúpula do Partido Democrata, com os assessores do Biden, isso tudo vai se normalizar porque a política externa é assim. Agora, tanto que ele diz, até você falou um negócio que é importante, é candidato à chefia de governo, o Bolsonaro disse, então ele acha que a campanha não terminou, mas para o embaixador em Washington, a campanha já está resolvida quem vai ser o presidente. Mas a liderança dele fala muitíssimo do Bolsonaro, né? Mas aí que está, mas vale muito mais o gesto, o gesto, vale muito mais a conversa prática, o acerto prático, do que declarações para a torcida. O Brasil foi o único país ao lado de Rússia, China, são regimes ditatoriais ou autocráticos que não reconheceram a vitória do Biden. E a minha pergunta é se isso, o senhor acha que isso não vai atrapalhar as relações diplomáticas? Eu não vejo que essa questão, por exemplo, do Bolsonaro não se manifestar, eu não vejo como é uma questão de ele estar alinhado, por exemplo, com esses países de questão autoritária. São países que têm uma relação sensível com os Estados Unidos, né? China e Rússia têm uma relação muito sensível, né? Turquia tem uma relação sensível, embora agora parece que o Erdogan já demorou, mas se manifestou. E o Bolsonaro, em virtude desse contexto todo, também tem uma relação sensível. Então eu vejo muito mais nesse sentido, eu acho que ele tem que esperar, de fato, até as últimas para não comer bola. Poderia esperar isso aí, sim. Há indícios de que realmente o Biden vai assumir, acredito eu que não há circunstâncias que mudem, mas ele tem que aguardar. O presidente do México, Obrador, também, né? É que são todos aliados muito próximos ao Trump, né? Não, não é questão de ser aliado. O Obrador é, por exemplo. Você não pode falar, por exemplo, que o Xi Jinping é aliado do Trump, por exemplo. Mas naturalmente ele tem interesse em que o Trump continue na Casa Branca, pelo visto, né? Há questões geopolíticas sensíveis. A China e a Rússia. Acho que eles preferem o Trump do que o Biden, pelo que tu me indica. E como eu disse, são países que têm relações sensíveis com os Estados Unidos. Então esses países, eles têm que aguardar para não cometer um erro maior, porque vai que... É pouco provável, é. Só que quando você é chefe de um Estado, você não pode trabalhar com suposição. Você tem que trabalhar com 100% de certeza, né? Então todos os outros líderes mundiais que reconheceram erraram. Mas eles não têm o grau de relação sensível que tem com o governo dos Estados Unidos. Essa que é a questão. Se o governo da Alemanha eventualmente comer bola, dar um chute para fora, não vai ter o grau de repercussão que teria com a Rússia, com o Brasil, com a China. Eles podem... Eles têm uma margem de erro maior nesse sentido. Então eu acredito que é nesse sentido o Bolsonaro está certo. Agora, se chegar lá na frente o Biden foi nomeado e eventualmente ele se recusar a aceitar, aí sim seria questão de a gente fazer uma crítica. Mas, por enquanto, eu no lugar dele faria a mesma coisa. Eu aguardaria um pouco mais antes de tomar uma postura. Meio-dia e 28, agora opinião no ar. A gente segue tratando, portanto, da eleição nos Estados Unidos. Professor Deleon Peta, especialista em geopolítica. Tem uma questão que é latente também nesse momento. Quero ouvi-lo depois, Amanda, e também o nosso Augusto Nunes. Muito se fala que, olha, o Joe Biden, eleito presidente, vamos saber no dia 14, se sim ou não oficialmente, mas, enfim, assumirá a Casa Branca, é o que se imagina. Pode imprimir alguma sanção ao Brasil, especialmente na pauta ambiental. Temos aí a história dos 20 bilhões de dólares. Então, eu queria que, ouvi-lo, de fato, existe alguma possibilidade dos Estados Unidos impor alguma sanção comercial ao Brasil? É, como eu falei, né, geoestrategicamente, a região das Américas, ela é vital para os Estados Unidos. Então, eu sou muito cético que ele venha a aumentar o tom. Eu acredito que nos primeiros dias de governo, ele vai tentar abaixar o tom com o governo Bolsonaro. Não acredito que isso vai escalar a um nível insustentável a ponto de chegar em sanções. Não acredito nisso. Posso estar errado, né, porque vai que, eventualmente, ele joga contra toda uma tradição americana geoestratégica aqui, no caso. Acho pouco provável. Agora, o Bolsonaro também, eu acredito que, eventualmente, lá na frente, também vai baixar o tom também. Eu acredito que ele também vai diminuir essa questão. Agora, ele fala muito grosso, só que, se a gente for ver, historicamente, aqui no Brasil, nos últimos anos, dois anos, ele cedeu para forças muito menores que dentro do governo brasileiro do que o governo dos Estados Unidos. Então, provavelmente, ele vai ceder, eventualmente, a eventuais pressões com relação aos Estados Unidos. Embora, eu repito, eu não acredito que o Biden vai tensionar muito com relação, aumentar essa tensão com relação ao governo brasileiro. Porque, vamos imaginar o seguinte contexto, se se torna uma situação insustentável, para a China é maravilhoso jogar o governo brasileiro, que já tem um comércio externo que depende da China, ter uma situação hostil com os Estados Unidos. É maravilhoso para a China isso. Então, eu não acredito que eles vão fazer isso justamente em virtude da presença chinesa na América Latina e o Brasil é um país-chave na região. Então, eu não acredito nesse sentido. Eu acho que as coisas depois vão diminuir um pouco. Diga, Amanda. Eu vou fazer uma pergunta mais retórica aqui para o Augusto e também para o professor Deleon Peta. Qual o efeito da derrota do Trump no avanço do populismo nacionalista, do populismo de direita no Brasil e no mundo? A gente já percebe que há uma consertação aqui de forças de centro, tentando espelhar o que aconteceu na eleição também mais centrista nos Estados Unidos, com o Joe Biden, com vistas de olho em 2022. É cedo para decretar o caso ou a morte desse populismo nacionalista e, ao mesmo tempo, que acontece quando perde o maior paradigma que é o Donald Trump nos Estados Unidos? Qual é feito no resto do mundo? Acho muito cedo, vou dizer por quê. O Trump, se não tivesse havido a pandemia de coronavírus, ele teria a maior vitória da história presidencial americana, por causa da economia. Com certeza. Eu não acho que o Trump perdeu a eleição pela ação que ele teve ou inação diante da pandemia de coronavírus. Perdeu para o vírus chinês, né? Não, perdeu para as consequências econômicas da pandemia que viriam, fosse qual fosse o comportamento dele. Foi por isso. Porque ele conseguiu uma votação que é maior que a do Partido Republicano. Ele poderia, se ele pôr, ele tem o contra, contra ele próprio, tem o problema da idade. Ele terá, daqui a quatro anos, terá 79, 79 anos. E é uma idade avançada lá, embora o Biden já tenha 78. Ele se transformou num líder populista, coisa que o americano nunca teve. Nunca teve. Nenhum. Ele é, ele tem uma votação própria. Quem votou no Trump, vota no Trump. E ele enfrentou, pela inabilidade política, em vários episódios, uma frente ampla. Todo mundo que não gostava votou nele. Agora, acho que isso não vai ter reflexos no exterior, depende do comportamento de cada um. E acho que o Bolsonaro já começou a dar os seus recados naquele momento em que ele disse que nem ele é o homem mais poderoso do Brasil, nem o Trump é o homem mais poderoso do mundo. Já é um recado que ele parece desmentir, porque ele joga muito para o público o cativo dele. Isso é uma característica do Bolsonaro. Agora, Augusto, deixa eu trazer até uma questão aqui para a gente debater. Eu queria ouvir, inicialmente, o professor Deleon. A figura da vice do Joe Biden, a Kamala Harris, é uma figura que também tem levantado alguma polêmica. Ela, aparentemente, defende pautas mais à esquerda, mais progressistas do que o próprio Joe Biden. E não vou entrar aqui na questão da idade do Joe Biden. Tem gente que, inclusive nas redes sociais, tem se manifestado nesse sentido de que talvez ela vá ser presidente dos Estados Unidos ou não. Eu queria só tratar da figura dela. Como é que você vê a figura da Kamala e o que ela pode representar para os Estados Unidos nesse momento? Ela, aparentemente, ela está sendo... Toda essa eleição, independente do resultado que tivesse tido, tudo indica que eles estavam preparando a Kamala para ser a futura candidata à presidência no futuro. É que agora, em virtude, talvez eles tenham cedido para o Biden sair como presidente e ela como vice, né? Mas tudo indica que para a próxima eleição eles estão preparando ela. E aí, nesse sentido, o discurso dela é muito mais agressivo, bastante mais incisivo. A gente pode ter uma situação aí mais tensa. Mas eu não diria nem tanto até com o Brasil. Mas eu colocaria até, por exemplo, com a Índia, com o Moody, onde é um governo mais de direita até e é vital para já a estratégia americana conter a China. Como que fica, então, um eventual candidata que tem postura, que já até criticou o Moody nas relações externas e no governo dele? Ela teve críticas muito fortes com o governo indiano. Como que vai ficar essa relação que eles precisam da Índia para lidar com a China? Eu acho até mais sensível, muito mais complicado até com o Brasil. Porque, assim, não é diminuir o nosso papel, mas o Brasil não está no olho do furacão nesse momento, que é aquela região do Pacífico. A análise que vem para bem até nesse sentido. Diga, Madem. Eu queria puxar um pouquinho para as nossas eleições municipais, só para a gente conseguir tratar de todos esses assuntos. Pelo que tem se observado nas principais disputas, segundo as pesquisas, muitos partidos de centro ganharam força, prefeitos que estão no cargo aqui em São Paulo mesmo. A gente tem o Bruno Covas, que está em ascensão nas pesquisas. Alguns analistas indicam que talvez ele possa levar no primeiro turno, se não levar, vai bater na trave. E tem os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro, que não têm tido boa performance, bom resultado nas pesquisas até agora. O resultado sinaliza para isso, na sua visão, Augusto, para um fortalecimento dos partidos de centro? E se, de fato, essa perspectiva dos candidatos do presidente Bolsonaro não tiverem bons resultados, o que isso sinaliza para 2022? Acho que isso pode fortalecer pessoas. A eleição municipal tem características muito próprias, né? Na eleição municipal você leva em conta o candidato. Eu, honestamente, eu voto numa cidade do interior, Taquaritinga. Eu não sei a que partido pertencem os candidatos. O único partido de verdade que você sabe quem é o candidato é o PT. Os outros, é uma salada ali. Ninguém sai, nenhum, do conjunto dos municípios, nenhum partido sai vitorioso e nenhuma pessoa. Onde é que isso pode pegar? Quer dizer, enfraquecer um... Tornar menos forte a imagem de um grande eleitor, caso do Bolsonaro, e do Lula. É nas capitais. Nas capitais, sim. São Paulo e Rio, sobretudo. Veja, Minas, não tem nada a ver. É o Calil. O Calil, ele tem aquela votação, 60%, ninguém sabe. Eu não sei direito quem ele apoia. O PT vai muito mal no Rio e em São Paulo. Não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Então, pega o Lula. O Bolsonaro cometeu um erro primário. O presidente da República não ganha nada com a vitória de um prefeito. Cheio do voto. Cheio do voto. Mora numa rua, mora num bairro e depois numa administração chamada União. Ele deveria ter deixado a entrada dele, a eventual entrada na campanha, para o segundo turno. Não tem sentido entrar no primeiro. Então, se desgastou à toa, por um erro primário. Porque os candidatos podem perder. E, claro, a oposição não vai perder a chance de fazer o que não faz com o Lula. Porque se o Bolsonaro está mal com o candidato dele e a culpa é dele, então o Lula não seria eleito nem vereador, pela votação da Benedita da Silva e do Tato aqui. Deixa eu trazer uma questão, então, aqui, Augusto Nunes, já que a gente entrou já na nossa pauta três, que são as eleições municipais. Eu acho que essa eleição também marca, para além do ocaso, do lulismo, como você muito bem colocou, uma transferência do que era o antigo petismo para outras vertentes. Aqui em São Paulo, por exemplo, o PSOL, do Boulos. Você tem também o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, o PC do B, da Manuela Dávila. Aparentemente, e aí eu quero ouvir todo mundo aqui na bancada, há um deslocamento da esquerda, um abandono do petismo. E o Lula, que dizia que influenciaria a eleição, que fora da cadeia seria uma figura importante, nem São Bernardo do Campo não resolve mais nada, professor. É, a esquerda, que em geral esteve concentrada na figura do Lula, ela deu essa pulverizada e agora você já tem outros partidos de esquerda, aí já com mais, como posso falar, com um couro maior, né? Aqui em São Paulo também é interessante notar que São Paulo derreteu muito o PT a partir da gestão Haddad. O Haddad, ele não saiu como um candidato tão forte na eleição contra o Bolsonaro, porque em São Paulo ele era muito detestado. Ele perdeu no primeiro turno, né? Não, no primeiro, né? Sim, sim, sim. O Dória foi eleito no primeiro turno. Foi o primeiro prefeito eleito no primeiro turno, na época, o Dória. Aliás, aqui em São Paulo é interessante, porque a gente já vem aí de um tempo que a gente tem uma tradição de candidatos que não são reeleitos. São Paulo não vem reelegendo. Como foi a Marta Suplicy. De lá pra cá. Mas pode ser quebrado agora com o Bruno Covas, né? Da mesma forma que o Bruno Covas, a vitória dele, se se configurar, não será a vitória do PSDB. Não será. E ele tem escondido o Dória na campanha dele também. Pois é. O PSDB não tá melhor por isso. Só que no caso do Bruno Covas, ele não seria reeleito, porque ele era vice do Dória. Sim, mas ele já tem um bom tempo à prefeitura, né? Já dá pra você avaliar. Não, mas aí seria a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Kassab. Ele era vice do Serra e, num primeiro mandato, ele foi até bem avaliado, ganhou, só que quando foi pra reeleição é que foi derretido. Só pra comentar isso que o Silvio falou, da... Queria ouvir a Amanda também, só tô me adiantando. Eu acho que o que há com o PT, assim, é o cansaço dos outros partidos de esquerda com a hegemonia inegociável do PT. O PT não abre mão de ser cabeça de chapa. É em nenhuma circunstância. Na última eleição presidencial, o Ciro acreditava, o Ciro Gomes, que teria o apoio do PT e o tornaria muito forte. Não adianta, o PT é incapaz de ser vice, de apontar o vice de alguém. E o que tá acontecendo aqui em São Paulo é outro erro primário. Se você for pragmático, você apoiaria... Eu tô no PT, eu quero ganhar, vencer o que eu chamo de direita de esquerda. Eu me alio ao PSOL. Boulos, né? Podia até fazer um voto útil já nesse primeiro turno pro Boulos chegar ao segundo turno. Vamos parar agora a meio-dia e 43 minutos. A gente fala sobre as eleições municipais. Domingo, todo mundo tem que ir à urna, Amanda Klein. Diga lá. Não, o Augusto levantou uma bola. Queria aproveitar aqui pra cortar, já propor uma reflexão pra vocês, que é essa história da esquerda, né? A esquerda não conseguiu consolidar essa união. Obviamente, as eleições municipais poderiam servir como um laboratório de teste pra 2022. No entanto, a gente tem notícia pelos jornais que Ciro Gomes e Lula se reuniram nos bastidores, tiveram um encontro, lavaram a roupa suja. Não sei se isso pode ser o prenúncio de uma união ou de uma frente mais ampla de esquerda pra 2022, mas também a gente observou movimentações de personagens do centro do tabuleiro político. Teve o encontro de Luciano Huck com o ex-ministro Sérgio Moro. Aí também figuram nesse centro, Mandetta, Dória, são todos personagens aí que surgem como possíveis candidatos pra 2022 e que podem unir esse centro político. Augusto, como é que você vê essas movimentações? Só separando, né, Moro com o Luciano Huck, enfim, outros nomes, do que seria uma aliança Ciro-Lula, que eu também não acredito que vá acontecer nunca. Mas separar, porque Ciro-Lula, é, não tem nada a ver com o centro. São duas movimentações totalmente diferentes. Eu acho que a esquerda brasileira tem uma dificuldade enorme em compreender o seguinte, acordo, aliança, você faz com quem diverge de você, porque se você se une aos seus aliados, você não fez aliança nenhuma, você simplesmente se entendeu com a sua turma. Eles não entendem isso porque eles têm dificuldade em compreender o convívio dos contrários. Eu fiquei impressionadíssimo quando surgiu esse manifesto dos democratas em que eles faziam restrições à entrada de alguém. Se você está disputando o poder, você tem de festejar a adesão de alguém. festejar, se você fica um pouco constrangido com alguma adesão de alguém com quem você brigou, você diz, olha, eu também não posso proibir. Então, sai por aí. Não, eles rejeitam mesmo. E exigem, consideram parte do documento quem não quis assinar ostensivamente como Lula. Não andam em má companhia, não é por aí. Quer dizer, a maturidade mínima política recomenda o quê? Aliança é aliança. Não tem nada mais exemplar do que a aliança que fizeram os espanhóis depois da queda do franquismo. Olha, vamos resolver aqui o nosso problema, que é consolidar a democracia e depois vamos vencer o adversário comum e depois a gente briga. Não, eu vi o pessoal lá dos manifestos bravo com quem assinava. Esse não pode. É o convívio dos contrários. Uma aliança é feita de coisas diferentes e é isso que eles têm de fazer. Então, a primeira coisa que deve ser feita é estabelecer que ninguém está proibido de entrar, porque você recusar apoio só no Brasil. Evidente. Vou passar aqui, então, a palavra para o professor Deleon Peta, mas também com um ponto aqui, né, Augusto? Se o PT tivesse o mínimo de raciocínio político, não teria, por exemplo, lançado candidato aqui em São Paulo, na maior cidade do país. eles teriam buscado outras alternativas, porque o candidato do PT vai ser absolutamente traço. Mas é importante notar que eles não colocaram, digamos assim, o jogador principal, que é o Haddad. Colocaram o Tato, que é uma figura menor dentro do PT. Ou seja, eles tentaram... O Haddad perderia a terceira seguida. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Só que eles tentaram preservar ele. E o Haddad não quis participar também, né? Bom, pelo menos corre nos bastidores, que ele foi muito incitado a participar, mas recusou. A decisão final do partido, tudo indica que ele... Eu acho que se o Lula mandasse, ele participaria. Olha, eu sou filho de um político populista. O populista, o Lula é. É populista. O Lula não tem um conjunto de ideias que vá sobreviver a ele. O lulismo acaba com a morte do Lula, acabou o brisolismo, o janismo, a demarismo. Não é um conjunto de ideias, né? O populista detesta ter sucessor. O meu pai não fazia menor... Não viu o menor problema em perder a eleição em que ele apoiava alguém. Ele queria ganhar quando candidato. E ganhava. Aí o que ele faz? Ele apoia um não tão forte porque pode significar uma ameaça... A hegemonia dele. A hegemonia dele. O Lula odeia ver surgir pessoas que possam ameaçar a hegemonia. Tanto assim, quando você vê qualquer movimentação para lançar um candidato, são sempre os mesmos. Jacques Wagner e Fernando Haddad. Reta final aqui do Opinião no Ar. Meio dia e 53 agora. Meu amigo Augusto Nunes, suas considerações finais. Já agradecendo de antemão a sua presença aqui. É sempre muito bom dividir uma bancada com você. Algo que a gente já faz aí há uma década. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado para a Amanda, você, professor. Obrigado mesmo. Adorei. Quero voltar. Vai voltar. Só queria dizer o seguinte. Eu não tive a oportunidade de falar durante a conversa. Os jornalistas dizem de meia e meia hora que é preciso unificar os Estados Unidos, unificar o Brasil. Não é preciso isso aí, não, porque jamais você vai acabar com as correntes de opinião que existem em todos os países. O que precisa acabar é a polarização e a intolerância. Você precisa cultivar o convívio dos contrários. O Mao Tse Tung dizia que guerra é a política com mortes. Política é a guerra sem mortes. Bobagem. Bobagem. Política não é guerra. Se você pode conviver com o cara que torce para outro time e nada é mais passional no Brasil do que futebol, você pode perfeitamente conviver com quem diverge de você sem tanta gritaria e sem tanto radicalismo, né? Isso aí é que é antigo. Isso aí é que é populismo. Quem é eleito não precisa unificar nada. Deve cumprir o programa que a maioria aprovou. É isso. Muito bem. Professor Deleon Peta, especialista em geopolítica também, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar. Obrigado. Em próximas oportunidades, tá bom? Amanda Klein. Muito obrigada. Foi ótima a nossa discussão, o nosso debate. Muito obrigado a você pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Opinião no ar. Até lá. Até lá.